Bom dia, Dona Fernanda. Bom dia. Tudo bom com a senhora? Tudo sim, com você. Tudo bem também. Dona Fernanda, eu tenho um recado do Dr. Jailson. Sente-se aqui, por favor. Dona Fernanda, o Dr. Jailson mandou falar pra Sarah o seguinte, que ele quer marcar um encontro com a senhora hoje de seis horas. Ah, pode falar pra ele que eu não quero não. Não quero ver ele. Dona Fernanda, desculpa a ousadia, mas eu vou fazer uma pergunta à senhora. Pode fazer. A senhora ainda o ama? Se eu o amo. Olha, tenho certeza que a senhora o ama sim. E ele também ama muito você. Mas depois de tudo que ele fez comigo... Duas pessoas que se amam não podem viver separadas. Ele errou com a senhora. Errou mesmo. Porém, a senhora quer ficar com isso pra sempre no seu coração, essa mágoa. Mas o que ele fez comigo não tem perdão. Tem sim. Depende da senhora. Mas ele não vai mudar, mesmo assim se eu perdoar. A senhora ainda não perdoou pra saber isso. Será que ele não vai mudar? Olha, eu conheço bem meu patrão. Ele se arrependeu muito. Mas será que ele não vai fazer as mesmas coisas? Isso aí a senhora só vai saber se perdoá-lo e dar a segunda chance a ele. Então eu faço o seguinte. Manda ele passar pra me buscar. Às seis horas que eu vou conversar com ele. Muito bem, dona Fernanda. Dona Fernanda, nós homens e mulheres também, não somos pessoas que nunca vão errar. Porém, a diferença está aí. Depois do erro, o que vamos fazer? Se nós continuarmos com o erro, aí sim, nós não merecemos perdão não. Mas porém, se nós cometer o erro, né? E se arrepender e não fazer mais aquilo, aí sim, dona Fernanda. Nós merecemos perdão. E o meu patrão, ele chora todos os dias. Viu? Vamos falar pra ele sim. Tá certo. Doutor Jailson, doutor Jailson. Tudo resolvido. Calma, rapaz. Tudo resolvido o quê? Não estou entendendo nada. O senhor tem um encontro hoje com a dona Fernanda de seis horas. Como assim? Eu não entendo nada ainda. O que você está dizendo com isso? Calma, eu fui lá na fazenda da dona Fernanda e expliquei a situação. E disse que o senhor marcou o encontro hoje de seis horas com ela. O que você fez, Dereck? Nada. Agora, só quer que o senhor pegue o seu carro, coloque um sorriso nessa sua boca e vá ao encontro da dona Fernanda. E dessa vez, fale a verdade, meu patrão. Fale o que o senhor realmente sente por ela e peça de lá de dentro, do fundo do seu coração, perdão mesmo. E ela aceitou? Aceitou. Olha, meu patrão. Eu acho que essa aqui é a única oportunidade que o senhor tem, viu? Pois é, então desperdiçá-la não. Não, patrão. Vamos lá. O senhor errou, errou e esse aí vai permanecer para sempre. Porém, o senhor vai colocar um sorriso na boca, viu? Vai levantar a cabeça e vai dizer, não, eu vou ver feliz o resto da minha vida com o amor da minha vida, que é dona Fernanda. Tá bom? Tudo bem, Dereck. Pode, meu patrão. Toma conta tudo aqui para o senhor. Muito obrigado, viu? Jaius. O que você veio fazer aqui? Eu preciso falar com você. Eu não tenho nada para falar com você. Mas é assunto sério, me escuta. Pode ser sério, pode ser o que for. Eu não tenho nada para falar com você. Vai embora. Eu vou atrás do amor da minha vida agora. Eu perdi meu tempo com você. Eu tenho uma oportunidade de voltar tudo o que era antes. E eu não vou desperdiçar com você. Tchau. Pode ir embora. Isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa. Sim, porque eu só tenho uma oportunidade. E eu não posso desperdiçar ela. Ok, posso confiar, né? Beleza. Amor, você lembra daqui? Lembro sim. Foi aqui que tudo começou. Bons momentos aqui, né? Verdade. Sim, o que você queria falar comigo de tão importante? Olha, eu não quero que você volte comigo. Simplesmente eu quero que você me perdoe. Mas eu já te falei que eu já te perdoei. E o seguinte, eu tenho uma notícia para você. Notícia? Que notícia é essa? Eu estou pensando em te dar uma segunda chance. Sério, amor? Sério. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter certeza que você mudou totalmente. Com certeza eu mudei. Eu sou um novo homem. Bom saber. Espero que você não é ir comigo novamente. Espera. Preciso falar com vocês. O que você está fazendo aqui? Preciso dar uma notícia. Mas eu não quero ouvir sua notícia. Pode ir embora. Olha, antes de você ver o papel, parabéns, você vai ser papai. Não, espera. Como? Como? Estou grávida. E é de vocês? Não. Olha, dá licença que esse momento é de vocês dois. Eu estou assombrando aqui. Fernanda, espera. Espera. Está vendo o que você fez? Você não vai assumir seu filho? Está vendo? Fernanda. Espera, fica aqui comigo. Não, não quero ficar perto de você. Mas você vai me deixar sozinha logo agora nesse momento que eu preciso de você? Eu estou grávida. Você não quer assumir seu filho? Vamos morar junto? Você tem que assumir seu filho. Estou grávida. Se esse filho realmente for meu, eu vou assumir ele, mas não quero ficar com você. Mas você tem que ficar comigo. Como meu filho vai crescer sem o pai? Ele vai ter a presença do pai dele, mas quando ele estiver com 18 anos, eu não quero mais ver você. Mas você não vê que eu quero ficar com você? Não dá mais. Esquece. Mas eu preciso de você. Eu preciso da sua companhia. Eu vou ficar sozinha logo nesse momento? Você destruiu o meu casamento. E agora? Você não está tendo nem pena de mim? Eu não sei o que eu fiz na minha vida, ficando com você. Pois é, mas aconteceu isso e você vai ter que assumir seu filho. Porque eu estou grávida agora. Fernanda, Fernanda. Calma. O que aconteceu? Deixa eu respirar, deixa eu respirar. Olha, aquele foi o pior recado que você me deu. Que recado, Fernanda? Que recado do Jailson. Como assim? Por quê? Sabe aquela mulher que ele me trocou e está esperando o filho dele? Dona Fernanda, justamente por isso que eu vim atrás de vocês. Olha, logo cedo aquela mulher estava na fazenda do doutor Jailson. Ela teve a coragem de ir lá. Isso. E eu vi ela numa ligação, falando sobre um exame falso. Tenho certeza que ela não está grávida, não. Como assim? Ela bolou tudo isso, aquele exame não é verdadeiro. E dona Fernanda, duas pessoas que se amam têm que viver junto o resto da vida. Então a senhora vai voltar lá e vai falar a verdade na cara dela e voltar para o doutor Jailson. Que é o certo a fazer. Não desperdice não essa oportunidade não de você já ser feliz. Tá certo. Muito obrigada. Eu vou lá. Ainda bem que deu tempo. Fernanda, você voltou. O que você veio fazer aqui? Você ainda não entendeu que eu estou grávida dele? Eu descobri toda a verdade e sei que esse exame aqui é falso. Não faz isso, não é falso. Meu Deus, não acredito. Dessa vez você não vai conseguir estragar o casamento da gente. Sinto muito lhe informar. Quer dizer que isso era falso? O tempo todo? Era. Não vou mentir. Vai embora daqui da fazenda, por favor. Fernanda. Fernanda, você me perdoou? Claro que te perdoou. Fernanda, você me perdoou. Fernanda, você me perdoou. Fernanda, você me perdoou. Fernanda, você me perdoou.